Às vezes, na nossa vida, a gente sente que tem alguém morando com a gente, mas que a gente mal conhece essa pessoa. Casamento desgastado? República Universitária? Big Brother Brasil? Não. Estamos falando do Queiroz e do Assef. O miliciano preferido dos Bolsonaro estava esse tempo todo no sítio do anjo da família Bolsonaro. Queiroz morou um ano lá, mas o advogado afirmou que não sabia de nada. Dessa forma, compreendemos por que o Assef é considerado o anjo da família Bolsonaro e não o gênio. Eu, particularmente, acho normal que Queiroz estivesse lá. Até porque o sítio do Assef é em Atibaia. E se tem uma coisa normal em Atibaia, é laranja em sítio. As voltas que a Terra plana dá. Se a gente imaginar que o planeta Terra é igualzinho a um disco de vinil, nesse momento ele está tocando só os 150 BPM mesmo. Tita, que o tempo vai passando e o Assef ali sentado vai se complicando. A cada entrevista nova, mais um pedacinho da asa do anjo é cortado. E a expectativa é de que a qualquer momento o anjo despenque do céu direto pra Bangu. Vamos agora ao top 5. Justificativas mentirosas que o Assef deu pra explicar a presença do Queiroz na sua casa. Eu não sabia de nada. Ele pulou um muro. Ele estava doente. Eu abriguei ele lá por razões humanitárias. Era o local mais próximo do hospital que ele nunca frequentou. Ele estava lá quando ele foi encontrado. Vamos ver, nós estamos aqui numa esquina, numa padaria na rua. A gente não pode afirmar se a senhora é dessa farmácia ou trabalha aqui. Não tem nada a ver. Vocês têm uma localização num dia que aconteceu e eu vou poder explicar logo mais porquê. Mas afinal, o que será que o Assef ia explicar e não explicou? Vamos ao top 5 explicações que o Assef poderia ter dado. Eu achei que ele era um churrasqueiro delivery, gente. Ué, o rapaz alugou o imóvel e me pagou em dinheiro rachadinho. Porque esse senhor, ele estava doente, queria respeitar o isolamento social, mas mora numa casa muito movimentada, por isso ele estava aqui. Ué, a gente estava brincando de esconde-esconde e ele não ouviu o salvo mundo. Ele tinha dois bonecos do Scarface e não tinha como não deixar ele entrar. Não sabemos qual vai ser a próxima explicação, mas estamos ansiosos. Se tudo der errado para o Assef, daqui uns 20 anos ele pode sair da cadeia e entrar para um programa de improviso. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro dispensou o Assef e escolheu um novo cara para ajudar a afastar sua imagem do mundo do crime e das milícias. E foi por isso que ele escolheu um cara conhecido por defender o crime e as milícias. Inteligência está no sangue! Nesses tempos sombrios não poderia ser diferente. A maior esperança do povo brasileiro é a burrice. Mais especificamente, a burrice da família presidencial. E não perca! Na semana que vem teremos o top 5 esposas criminosas, envolvendo a ex do Assef, a atual do Queiroz, e pelo menos uma das três esposas do presidente. E não se esqueça! Verás que um filho teu não foge à luta. A não ser que esse filho perca o cargo de ministro da Educação e tenha medo de ser preso, porque daí ele foge e fez o diabo da cruz. Boa noite!